O concurso Somos Todos Guaporé premiou alguns fotógrafos do estado de Rondônia e eu estou aqui com o Carlos Neve, que foi escolhido, em meio de 300 fotos, duas fotos sua foi escolhida para ser exposta na exposição que acontecerá em Vilhena. Como é que foi a emoção, Carlos? Para mim foi muito importante, eu gostei, apesar da premiação, foram 300 fotos inscritas, foram selecionadas 25 para uma exposição que já está acontecendo em Vilhena e as três primeiras tinham os prêmios, prêmio de uma máquina fotográfica e prêmios em dinheiro. Mas eu fiquei feliz, de 300 fotos eu consegui ficar com duas para a exposição, eu já fiquei bastante realizado. É uma exposição a céu aberto, que vai ser executada agora, no meio do ano, uma exposição, são sete painéis, são 16 fotografias de 2,5m por 1,30m, que vão colocar em vários pontos na cidade. Esses editais são muito importantes, a gente sempre, a gente da cultura, a gente sempre pede para os governantes, a gente tenta conscientizar que o recurso para a cultura em editais, ele atinge o menor. Então, quando abre o edital, qualquer pessoa que estiver apta pode ir lá e se inscrever, e ele sendo contemplado, vem um recurso para ele executar o projeto. Então, ele é bem democrático, ele atinge todo o Estado, quem quiser participar. A gente trabalha com duas frentes, eu tenho um site ainda, o site AfotoRM, que é o arquivo fotográfico de Rolim de Moura, então, é www.afotorm.com.br, e tem o estúdio também que a gente montou para fazer cobertura de eventos, fotografia, aniversário, a gente faz toda essa cobertura. Na Florianópolis, número 5248, aqui do lado da Compunete, quase na frente do restaurante Gosto Brasileiro. E aí Obrigado.